Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente segunda a sexta-feira. Nós estamos nessa época do ano tratando de fazer programas especiais sobre as coisas, sobre os assuntos todos tratados aqui no programa. E hoje vou tratar com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, a quem eu desejo uma boa sorte e um bom programa. Obrigado, Machado. É uma alegria muito grande estar de volta aqui no Consumidor em Pauta e poder conversar contigo e com os nossos telespectadores. O tema que o doutor Luiz Gustavo escolheu, que eu espero demore muito a receber isso aqui, a Ana, né, demore muito a receber, é pensão por morte. E eu vou lhe fazer já umas perguntas, doutor. O que mudou na pensão por morte nos últimos tempos? Pois é, Machado, a pensão por morte, claro, a gente, é um benefício que a gente espera não receber, que ninguém da nossa família receba tão breve, mas chega o momento, né, faz parte, é a única coisa certa que nós temos, né. Então ele é um benefício previdenciário, pago pela Previdência Social e que ele é um, representa muito para diversas famílias. Porque nesse momento tão difícil, momento de dor, ainda tem toda a questão financeira e a pensão, muitas vezes, é o modo de sobrevivência da família. E, infelizmente, esse benefício, ele passou por inúmeras transformações nos últimos anos. Mas a principal modificação, ela ocorreu com a reforma da Previdência. E desde 2019 a gente vinha falando sobre isso, que em alguns pontos, a reforma da Previdência, que era necessária, nunca se disse o contrário, ela exagerou na dose. E a pensão por morte foi exatamente um ponto em que houve um exagero na dose. É um ponto em que o remédio quase mata o paciente. Por que eu falo isso? Até 2019, até o final de 2019, a pensão por morte, ela era um benefício que equivalia a 100% da aposentadoria que o falecido ou a falecida recebia, ou então 100% do valor da aposentadoria por invalidez que o falecido ou a falecida tinha direito. Independente do número, do número de dependentes, o valor recebido seria sempre de 100%. Aí, Machado, vem 2019, vem a reforma da Previdência. O primeiro ponto importante, a pensão deixou de ser 100% da média ou 100% do benefício. Passou a ser de 50% mais 10% para cada dependente. Eu vou trazer um exemplo, porque eu acredito que o exemplo possa auxiliar na compreensão. Vamos imaginar que o seu João, e os homens acabam sempre morrendo antes, né? As mulheres se cuidam mais, é o que é bom, né? Então, vamos usar o seu João como exemplo. O seu João era aposentado e recebia R$ 3 mil por mês. Caso o seu João tivesse falecido antes de novembro de 2019, a dona Maria receberia uma pensão de R$ 3 mil. Porém, se o falecimento do seu João se deu depois de 2019, de novembro de 2019, a pensão da dona Maria vai cair para 60% do valor, R$ 1.800. Por quê? Porque a partir da reforma da Previdência, o benefício de pensão por morte passou a ser 50% mais 10% para cada dependente. Como a dona Maria é a única dependente, ela vai receber 60% dos R$ 3 mil, o que significa dizer que nesse caso concreto houve uma redução no valor de 40% no caso quando houve a concessão da pensão. O que, no meu entender, não é o mais correto. E por que que na época eu já entendia dessa maneira? Porque para que o seu João chegasse aos R$ 3 mil, ele pagou a contribuição previdenciária. E quando o seu João pagava a contribuição previdenciária, disseram a ele, olha seu João, pague a contribuição X, que o senhor terá direito a uma aposentadoria Y e depois, se o senhor falecer, a dona Maria vai receber uma pensão de 100%. Então, no meu entender, quando se cobra a contribuição previdenciária e se promete determinado resultado, uma vez que o segurado atingiu o resultado pretendido, não se poderia modificar dessa maneira sem que antes tivesse se reduzido a contribuição. Então, vejam, eu não posso entregar um benefício sem a contribuição correspondente, porém, eu não posso reduzir um benefício sem reduzir a contribuição correspondente também. Mas não foi essa a ideia e nós tivemos a revisão da legislação previdenciária com a reforma da Previdência e hoje é essa a realidade que a gente tem. Quer dizer que, quando daqui a muitos anos a Valvera falecer, a dona Ana vai receber somente 60% ou 50%. Olha, primeiro que eu espero que a dona Ana, né, dona Ana, olha só, minha querida amiga, tenha calma, olha, agora, eu me permito uma brincadeira aqui, né, me permito uma brincadeira, hoje o seu machado vale mais vivo do que morto, o que vai reduzir muito o valor da pensão, né, então cuide bem desse rapaz aqui. Mas deixando a brincadeira de lado, sim, a resposta é afirmativa. Quando, se o senhor vier a falecer, a Ana, sua querida esposa, vai receber 60% do valor da sua aposentadoria. Agora, eu particularmente entendo que, com o passar do tempo, esse benefício vai ser alterado. Eu não agora, acredito que não agora, mas assim, passado um tempo da reforma da Previdência já, eu acredito que alguns pontos sejam revistos. Pensão, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial. Eu acho que esses pontos específicos da reforma da Previdência têm espaço para uma rediscussão. Me diga uma coisa, doutor Luiz Gustavo, quem tem direito à pensão por morte? Essa é uma pergunta excelente, Machado. Vejam, quem tem direito à pensão por morte? Esposo, esposa, companheiro, companheira, tranquilo. Filhos menores de 21 anos, a maioridade já é aos 18, mas para fins previdenciários vale até aos 21 anos. filhos incapazes, ainda que maiores, também têm direito à pensão. Isso tudo na primeira classe que a gente chama. Mas agora, pai, mãe, irmão, incapaz ou menor, desde que dependiam economicamente do falecido. Então, esse é o grupo de dependentes. Agora, para que os dependentes tenham direito à pensão, o falecido tinha que estar de alguma maneira vinculado ao INSS. Ou seja, para que os dependentes tenham direito, o falecido, ele tinha que estar aposentado ou recebendo benefício previdenciário. E aqui tem uma questão muito interessante. Muitas vezes, o cidadão falece e ele não estava aposentado e também não estava trabalhando, ele estava desempregado. E aí, aparentemente, a família pensa, poxa, não teremos direito à pensão. E muitas vezes o INSS nega a pensão. Porém, pessoal, eu venho aqui falando há muito tempo. Quando alguém para de contribuir, por um determinado período que pode chegar a 37 meses, ele continua protegido. Então, o senhor ou a senhora que estão em casa me ouvindo, se não pediram a pensão ou se pediram e foi negada porque o falecido ou a falecida não estava contribuindo para o INSS, não fiquem nessa primeira resposta. Procurem um profissional da sua confiança para dar uma olhada na vida contributiva do falecido ou da falecida. Por quê? Porque, como eu disse, muitas vezes, ainda que ele não estivesse contribuindo no momento do óbito, ele mantinha-se protegido pelo sistema previdenciário e, nesse caso, a pensão seria devida. Doutor Gustavo Ferreira Ramos, eu vou fazer um breve intervalo, mas é bem pequenininho mesmo aqui o nosso intervalo, é só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje é um programa especial que trata sobre direito previdenciário. Estou conversando aqui com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que está nos dando essa explicação toda sobre pensão por morte. Está bem? Eu acho que você deve ficar ligado aí, porque exatamente as coisas mudaram um pouco e nem todo mundo sabe. Doutor Gustavo, me diga uma coisa, como se calcula essa pensão por morte? O senhor fala, as pessoas não sabem as mudanças que acontecem. E aí eu sou obrigado a falar da importância de programas como o nosso, numa TV pública. Que bom poder estar aqui numa televisão pública que é sua, que é minha, que é nossa, podendo aqui com um programa como esse, prestar um serviço, claro, eu sou suspeito para falar, mas um serviço que é do interesse de todos, né? Que bom, que bom que a gente pode levar a informação para o senhor e para a senhora. Vamos lá. Como se calcula a pensão por morte? Como se calcula? Nós já falamos um pouquinho, né? Já falamos um pouquinho. Se o falecido ou a falecida estava aposentado, a base de cálculo da pensão será o valor que ele recebia enquanto vivo. Se ele recebia 3 mil, a base de cálculo da pensão será 3 mil. E aí o valor da pensão será 50% mais 10% para cada dependente. Isso nós falamos agora há pouco. Agora, o problema está quando o falecido ou a falecida ainda não estava aposentado no momento do falecimento. Aí o problema é maior. Por quê? Porque com a reforma da Previdência se disse o seguinte, a base de cálculo será o valor da aposentadoria por invalidez que ele teria direito. Só que antes da reforma, a aposentadoria por invalidez, fosse ela qual fosse, o valor era de 100%. Só que a partir da reforma da Previdência não é mais assim. A partir da reforma da Previdência houve uma modificação também no cálculo da aposentadoria por invalidez, que piorou. Como é que se calcula uma aposentadoria por invalidez hoje? Hoje, que vai ser a base de cálculo da pensão. É assim, se um homem falecer e ele tiver até 20 anos de contribuição, o valor da aposentadoria por invalidez será de 60% da média. Então vejam bem. Vamos imaginar que um homem estava trabalhando, estava em atividade e no final de semana ele sai passear, sofre um acidente de carro e vem a falecer. E ele tem 20 anos de contribuição. Então ele tem uma média contributiva de R$ 3.000. O valor da aposentadoria por invalidez seria 60% de R$ 3.000. Portanto, R$ 1.800. Esses R$ 1.800 serão a base de cálculo da pensão. Só que o valor da pensão será de 60% desses R$ 1.800. Ou seja, 60% de R$ 1.800, nós chegaremos a R$ 1.600, daria um valor inferior ao salário mínimo. Só que como ninguém pode receber benefício previdenciário de valor inferior ao salário mínimo, ainda bem, o valor da pensão será de um salário mínimo. Vejam, o falecido, quando veio a óbito, tinha uma média salarial de R$ 3.000. E o valor da pensão que a família vai receber, se for um dependente apenas, só a esposa, será de salário mínimo. Foi nesse ponto específico que a gente diz que a reforma extrapolou um pouco. porque atingiu demasiadamente, no meu entender, o valor da pensão por morte e o valor da aposentadoria por invalidez. Muda um pouco, pessoal, muda um pouco quando o óbito decorreu de um acidente do trabalho. Aí muda um pouquinho. Mas como regra, como regra, se o trabalhador estava em plena atividade, não estava trabalhando, quando vem a óbito, primeiro se calcula o valor de uma aposentadoria por invalidez que ele teria direito, que já é reduzido. Depois, esse valor aqui é que servirá de base para o cálculo da pensão. E aí o pensionista ou a pensionista sofrerá duas reduções. Por isso que o doutor Gustavo está dizendo que eu estou valendo muito mais como vivo do que como morto. Porque acontece isso. Realmente, houve a mudança, as regras fizeram com que a mudança fosse prejudicial. E por isso a gente espera que o INSS faça uma nova reforma e mude isso aí, não é, doutor Gustavo? Exato, exato, Machado. Nós falávamos à época, a reforma é necessária? Claro que é. O sistema previdenciário de qualquer país do mundo, ele tem que ser de tempos em tempos revisto. Porque, felizmente, nós estamos vivendo mais. E isso é bom. Aliás, qualidade, nós estamos vivendo mais e com qualidade de vida. O que faz, necessariamente, que as pessoas, qualidade de vida, maior longevidade. Então, o sistema previdenciário como um todo, ele precisa ser revisto. E ele foi revisto. Alguns pontos precisavam ser mexidos. Mas agora, que as melancias se ajeitaram, que a carroça andou um pouquinho, chegou a hora de nós revermos pontos específicos. E a pensão por morte é um deles. Me diga uma coisa, doutor Gustavo. Se o falecido recebia pensão assistencial, seus dependentes receberão pensão por morte ou não? Poxa, essa é uma informação, né? E poder levar essa informação é muito bacana. Vamos falar daquele cidadão que recebe o benefício assistencial, também conhecido como LOAS. Que benefício é esse? O LOAS não é um benefício previdenciário. Ele é um benefício que é pago pela assistência social. Para que alguém receba o BPC, o LOAS, ele tem vários nomes, vários apelidos, digamos assim. Para que alguém receba esse benefício, ou a pessoa tem mais de 65 anos e não tem renda, ou a pessoa tem uma incapacidade de longa duração e a família não tem renda também. Ou se tem uma renda, é uma renda per capita por pessoa de até um salário mínimo. Então, para a pessoa receber o BPC, o LOAS, a família tem que viver num estado... A lei chama, eu não gosto de chamar assim, mas enfim, miserabilidade. Esse é um requisito, não ter renda ou ter uma renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo por pessoa. E aí a pessoa pode receber. Só que esse benefício, pessoal, ele não gera direito à pensão. Então, vamos imaginar assim. Numa mesma casa, nós temos o seu José e a dona Maria. O seu José recebe o BPC e a dona Maria recebe uma aposentadoria por idade. É possível isso? Pode. É possível isso. Porque o valor mínimo recebido pela dona Maria não entra no cálculo para ver se o seu José teria direito ao BPC. Então, é possível. Agora, no momento que o seu José morre, ele não vai deixar o benefício para a dona Maria, porque ele recebe um BPC. Agora, se a dona Maria morre, o seu José teria direito. Agora, vejam que bacana essa situação. E por que o seu José, que recebe o BPC, não pode separar um pouquinho desse valor e começar a pagar o INSS como contribuinte facultativo? Isso é possível, pessoal. Quem recebe BPC, Benefício de Prestação Continuada, pode pagar o INSS. E pagando o INSS, se ele vier a falecer, ele vai deixar a pensão por morte para o seu dependente. Mas aí o senhor ou a senhora que está em casa deve pensar assim, mas como que eu vou pagar o INSS recebendo o BPC? A gente já recebe pouco. Eu entendo, eu compreendo a situação. Mas vamos lá, muitas vezes nós precisamos nos preocupar com a proteção previdenciária dos nossos dependentes. E o INSS não vai contar para o senhor que o senhor pode pagar o INSS e proteger os seus dependentes se recebe BPC. Mas essa é uma informação de extrema, mas de extrema importância. Não raras vezes eu recebo viúvos, viúvas no meu escritório dizendo, olha, meu esposo, minha esposa faleceu e eu queria a pensão, eu tenho direito, eu vou ver, o cidadão recebeu um BPC e a família fica completamente desprotegida. Então, se informem a respeito, junto ao CRAS, por exemplo, junto à assistência social do município, se informem a respeito. É possível pagar contribuição previdenciária para quem recebe BPC. Com isso, vai deixar a família protegida no caso de alguma eventualidade. Eu digo uma coisa, doutor Gustavo, tem uma maneira toda especial ali ou não, talvez eu não tenha nem prestado atenção na resposta do doutor Gustavo, mas de que as famílias fiquem melhor assistidas depois de pagam lousa, troço e coisa aí. Machado, essa questão da proteção do grupo familiar em caso de óbito, ela pode e deve ser tratada num momento anterior, evidentemente. Por exemplo, muitas pessoas têm o seguinte raciocínio, eu estou trabalhando por conta, eu não vou pagar INSS por isso, pelas mais diversas razões que eu não vou entrar no mérito aqui. Porém, essa pessoa não se dá conta de que hoje ela está em plena atividade, está bem de saúde, mas o que vai acontecer amanhã ninguém sabe. Então, se nós não queremos nos proteger, nós temos que pensar na proteção previdenciária dos nossos dependentes. e o INSS, apesar de ele não pagar, quem sabe, o benefício que o senhor ou a senhora entenda, que seria o justo, o adequado, quando não se tem nada é pior. Então, em vida é que nós pensamos na proteção previdenciária da nossa família. Então, aquele que não contribui com o INSS, contribua. Ah, mas eu nunca vou me aposentar. Ok, mas pense na proteção da família. E para deixar a família protegida, o cidadão, é que nem avião. A gente entra no avião, o que o comissário lá, o aeromoça nos fala? Se o avião cair, bote primeiro a máscara, né? Se desespressurizar, coloque primeiro a máscara e depois... O INSS é a mesma coisa. Primeiro, para proteger a família, o cidadão tem que estar protegido. Eles têm que estar no sistema previdenciário. E para estar no sistema previdenciário, ele tem que pagar contribuição. Mas vejam que interessante. Ele sequer precisa pagar todos os meses. Se o cidadão, como contribuinte facultativo, fizer duas contribuições por mês, ele fica protegido. Duas contribuições por ano, uma a cada seis meses, ele fica protegido. E ele estando protegido, ele deixa a família, os dependentes protegidos, no caso de óbito. Então, essa educação previdenciária que nós não temos, eu acho que deveria haver nas escolas. Já na escola, os nossos filhos deveriam começar a aprender aos pouquinhos economia doméstica que fosse e proteção previdenciária, cuidar da sua aposentadoria. Então, eu acho muito importante que mesmo aquele cidadão que entenda que só vai se aposentar por idade mesmo, não. É importante se manter protegido e assim vai manter a família protegida também. Bem, nós chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje, para o nosso bem, para o benefício de todos, da família, fora da família e todo, porque a pessoa pode atravessar a rua e ser atingida por um automóvel e mesmo assim não contribuiu, mas nós estivemos aqui com essa verdadeira aula que o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos nos deu a respeito de pensão por morte. Lembrando a vocês que nesta segunda-feira eu estarei de volta aqui mais uma vez para tratar de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado e até lá. A todos vocês, muito obrigado e até lá.